salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo vamos conversar mais um vídeo pesado na área e dessa vez vamos dar um rolê com a minha suspensão a rosca a minha nova suspensão do polo que o polo vai vir embaixo rapaziada pra quem tava esperando esse projeto no polo de rebaixar de vir aquele projetão aquele vídeo do carro rebaixado a gente vai fazer vários conteúdos com o carro baixo mano então fortaleça rapaziada vamos dar um rolezão com a suspensão porque merece né mano isso aqui foi sonho e a gente conseguiu chegar antes de tudo eu peço pra vocês se inscrever no canal vamos ativar no sininho rapaziada compartilha o máximo que vocês puderem compartilha pra 10 amigos ajude o canal a crescer estamos rumo a 18 mil inscritos logo logo a gente vai bater se Deus quiser tamo junto é nóis e bora pro rolezão mano salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada tá começando mais um vídeo pesado e dessa vez olha o que que tá aqui do meu lado mano pra falar a verdade tamo dando um rolê com a minha suspensão a rosca velho isso é louco mano nossa isso é louco tá aqui do ladinho aqui meu companheiro aqui por uns dias nos carro vlog porque a gente tá levantando dinheiro pra instalar né mano a gente levantou um dinheiro pra comprar na verdade a gente comprou parcelado a suspensão né mano falar a verdade pra vocês complicado mano comprar a vista não dá não por enquanto tá complicado mas compram finalmente comprando vamos pagar de pouco em pouco pra quem acha aí que eu sou rico no canal que o canal dá muito dinheiro vocês estão enganado mano eu gasto muito mais do que eu ganho pra trazer conteúdo então por isso que eu peço pra vocês fortalecer mano um dia eu quero ganhar muito com isso porque eu tô tô plantando né mano tô me ralando gastando muito dinheiro investindo muito muito dinheiro mesmo pra trazer conteúdo pra vocês então não é fácil mano essa correria nossa não é fácil pra muitos que acha que é fácil pra muitos que acha que tudo cai do céu pra mim não é nada bem assim mano a minha realidade é muito outra realidade de batalhador mano batalhador sonhador e uma pessoa que corre atrás que rala muito pra poder chegar então não vem me julgar antes de me conhecer mano demorou pra quem não me conhece antes de criticar assiste meu canal aí de oito anos atrás aí mano que eu gravava entregando currículo de a pé e vocês vai ver mano a evolução tudo honestamente sem passar a perna em ninguém mano a gente tá conquistando os bagulho tá ligado isso daí que é muito interessante então estamos com a suspensão a rosca rapaziada essa daqui é a minha suspensão a rosca do polo ela é regulável né então eu vou baixar sim o polo pra muitos que estavam esperando muito por esse conteúdo de rebaixar o polo sim vai vir baixo cara ele vai ser rebaixado a gente vai dar uma baixada um pouco nele vamos deixar ali rente pneu eu não vou baixar muito porque mano eu não curto raspando tudo no chão eu acho até esta hora mas por enquanto pra mim ainda não dá mas vamos ver mano a gente rebaixa a gente faz os projetos muito louco aí demorou? aos poucos e cara muito projeto tá vindo eu falo pra vocês mano fortalecer porque esse daqui foi sonho mano eu sempre sonhei em colocar uma suspensão a rosca no meu carro nunca consegui né eu tinha projeto de rebaixar o Voyage não consegui a vida financeira naquela época não tava muito boa então tava muito complicado né passei uma época desempregado também né então tava passei por algumas dificuldades também mas hoje em dia as coisas clareou as coisas melhorou 100% e a gente tá trazendo aí os projetos pra vocês mano fechou? suspensãozinha nova tá em mãos pra vocês que estavam esperando muito esse conteúdo cara então rapaziada eu peço pra vocês mano que se inscreva no canal né se inscreva aí no canal ativa o sininho compartilha o máximo que você vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no canal né e eu falo pra vocês mano quando a gente acredita e corre atrás demora demora mas as persistências mano faz você conquistar os bagulho tá ligado? então persista mano persista no seu sonho não desista né vai em frente que você vai conquistar muitas coisas ainda na sua vida pai não desiste não desiste não desiste não o molecado aí que tá começando tá querendo comprar um carro que tá querendo tirar a habilitação e muitos desacredita mano se mantém se mantém a fé mano mantém a fé em você você vai chegar cara você vai chegar muito longe ainda tenho fé em Deus que vai dar tudo certo na sua vida e tamo com a suspeiçãozinha rosca mano meu Deus cara muito top top demais e vamos aí né naquele jeito não pode parar a polícia passou mirando a gente ali e aí só um polinho ali ó pretão também top ó o polo baixo vai vir top hein falar pra vocês mano vai ficar da hora demais o projeto vamos ver já a hora de tá fazendo esse projeto aí no carro vai de pouco em pouco mano que não é assim tudo de uma vez né a gente não é rico pra fazer tudo de uma vez mas vamos fazer mano você é louco cara aquele rolezão com a suspensão a rosca do banco do lado aqui vai quem diria mano quem diria que a gente ia conquistar essa suspensão né e graças a Deus aí conseguimos realizar com muita luta muita fé e a gente vai fazer a instalação cara não vejo a hora de fazer a instalação pra ver como vai ficar essa suspensão no carro mano como que vai ficar abaixo o polo nossa vai ficar muito louco mano vai ficar muito top e vai chamar muita atenção imagina rebaixadão com a bandeira da Alemanha ali mano do céu o negócio vai ficar bala vai ficar bala hein vou falar pra vocês vamos ver já a hora de tá fazendo isso aí hein vai ficar muito louco tio vai ficar mais sapão acho que quando eu rebaixo o carro ele fica mais espaçosão no chão dá uma cara de mais esportivo eu não vou baixar muito não mano eu vou baixar rente pneu ele vai dar uma baixada drástica né e vai ficar rente pneu ali vamos ver como que vai que vai fluir mano os projetos estamos rumo a 18 mil inscritos falta 500 inscritos aí mano tá indo bem o canal tá crescendo muito bem tá evoluindo bem o canal tá nossa tá embaladão agradeço muito a Deus agradeço muito a galera que tá sempre compartilhando os vídeos eu peço pra vocês mano que compartilha pra 10 amigos aí mano pra vir curtir aquele rolezão com a gente né pra vir fortalecer o canal que isso daí é um apoio muito gigantesco pra gente velho e a gente vai continuando tá complicado as coisas né mas a gente passa por cima aí das coisas aí pra tá fazendo projeto vários projetos em mente vários projetos a gente tá tirando do papel porque velho a vida é só uma mano a gente tem que sonhar e tirar os projetos do papel também mano a vida passa muito rápido pra você permanecer com os projetos só no papel pelo amor de Deus mano você merece cara você merece aí realizar seus sonhos então batalha mano vai pra cima mesmo rapaziada vai pra cima mesmo não esquenta a cabeça com o que vão pensar do que vão dar risada de você mano se você tem um projeto vai em frente e realiza esse projeto cara a vida tá passando tio a vida tá passando mano vai lá e conquista não passa a perna em ninguém pra conquistar um baguizão assim como eu não passei a perna em ninguém tudo com honestidade humildade a gente chega mano vem de família muito humilde e eu tô aqui pra mostrar que tudo é possível se vocês acreditarem o meu carro aqui quem diria mano que eu ia comprar um carro à vista mano dar o dinheiro à vista no polo mano nunca sonhei com isso mas consegui realizar e por que você também não pode se eu conseguir você também pode mano você também pode chegar num patamar muito mais alto na sua vida basta você acreditar em você mano e correr atrás isso daí é a chave essencial pra vocês rapaziada hoje eu tô com a minha suspensãozinha aqui tô com o meu carro quitado tô com o Voyage quitado e velho eu nunca sonhei com isso e tamo fazendo os projetos mano tamo se jogando a vida é uma só os projetos é uns é coisas que vai fluindo na nossa mente a gente tem que fazer porque isso daqui um dia vai ficar tudo aqui mano então bora viver mano bora viver os momentos realizar e ser feliz cara isso daí é a parte essencial pra sua vida demorou rapaziada então é isso aí mano videão brabo mano suspensãozinha nova cê é louco tchau nossa tô muito feliz com essa suspensão nova que a gente tá que a gente conseguiu comprar os projetos que tão vindo no carro também nossa mano tô muito feliz de verdade rapaziada isso daqui é sem palavras e Deus vai abençoando aí a gente a gente vai conquistando os bagulho demorou então mano eu peço pra vocês aí deixando um like né se inscrevendo aí no canal isso aí fortalece demais e é isso aí rapaziada tamo junto é nóis e fui mesmo logo logo vai vir o projetinho da instalação da suspensão velho cês aí vem como vai ficar velho muito conteúdo vindo na área então fortalece o máximo quando cê puder compartilhar compartilha vai fortalecer muito tchau 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 tchau